Gente, é o seguinte, eu tava aqui na minha casa, eu mudei o setup de lado, mudei tudo, aqui tá tudo, mudei tudo, depois eu mostro se quiser, eu vou filmar com o meu amigo agora, o Lohan, vou andar né, na verdade, aí eu vou filmar, aí eu acho que eu vou mostrar um pouquinho do meu dia só de hoje, como é que vai ser, era pra mim ter mostrado, eu ia almoçando, eu fui comprar comida, comida atranjada, eu guardei aqui, e, olha a fiazada aqui atrás, olha quanto fio, ai não dá pra ver direito, é meio escuro, beleza, agora eu vou lavar minha louça, eita, suja a telinha aqui, sai, vou lavar a louça rapidão, aí já já eu parti pra a pista, em caso eu vou desse mesmo, de cueca, ai eu vou embora só as encarradinhas, então deixa eu lavar a louça, que é pra porra? Bom, seguinte, louça lavada, ai, só tinha um prato só, agora eu vou descombar os dentes rapidão, daqui a pouco eu saio, pra gente ir pra pista, dar um roletzinho, eu vou, aqui só tem blusa, só tem blusa, agora bermuda, eu não sei se tem, coloca a câmera, se colocara aqui minha filha, Bom, blusa eu não sei se... Bermuda eu não sei se tem, gente Porque... Olha o teto da minha casa, como é que é feio Porque eu lavei... Eu não lavei ainda Só tem calça, velho Quer saber de uma? Eu vou pegar as bermudas da... Não sei se roupa suja mesmo, gente Porque tá foda Deixa eu ver Ah, não tá foda não Nossa Olha a parte do cu Nossa, a parte do cu tá febendo Pra caralho Caralho, velho Que fedor Ah, velho, mas tá muito calor, foda-se Tá muito calor, não tá pra andar de calça não Tamo junto, eu vou pra pista agora Gente, cheguei aqui na praça Olha o viadinho Ah, mulher Olha a lixa, tá suja, minha impressão minha Não, não tem uns pontinhos, não tem poeira Eu tô tampando o microfone Gente, aqui tá ventando um pouco Eu não tenho câmera profissional com aqueles... Microfone, com aqueles pelinhos, né Igual do Daniel Aham, os gatinhos É, os gatinhos Pra poder evitar vento Então, desculpem Qualquer coisa que a gente filmar aqui Se rolar vento Vai ser simples É só um biquinho de nada Mas na edição dá pra dar uma tiradinha de nada Mais ou menos, de leve A gente vai dar um rolezinho aqui A gente tem de costume Fazer um gamezinho Quando a gente chega na... No pico No pico que encontra A gente sempre faz um game Mas daqui a pouco a gente faz qualquer coisinha aqui E a gente filma pra vocês também, beleza? E detalhe, hein? Aqui não tem nada É, aqui não tem nada Tem uma pista quadrada ali Mas ela é uma bosta Ela é lá no cantinho Só no chão mesmo O valerzinho de hoje Só pra botar as manobras na base É, essa parada aí Só pra pôr as manobras na base E eu tô todo enferrujado aqui Já tem... Qual foi o último role? Olha, faz uma semana e meia Tem não Não, não tem isso tudo não, porra E de semana, então? Caralho, não tem um tempo assim? Não, foi Foi onde a gente vê a orelha Foi onde a gente vê a orelha Então, a gente vê a orelha Ah, beleza Bora aqui Vou dar uma aquecida E daqui a pouco eu volto Olha o mineiro Prendendo nuvens Tem que pular, cara Por cima mesmo Ah, eu tenho muito medo, velho Eu tenho medo de errar, né? Eu tenho medo de errar essa porra, não Medo de bater a perna aqui Engaixar, já imaginou, cara? Não, pô, joga guidão pra baixo Não dá, não Dá sim, larga o guidão Pulou mesmo Vamos praticar Não, não vai, não Por cima, porra Vou cair, velho Vou cair Não, cara, vai Que isso Deixa eu pegar a prática Não, tô vendo que minha perna não vai passar Foi bom, foi bom, foi bom Lohan e suas manobras novas Ah, o André chegou Essa porra lá Essa porra vive enchendo meu saco Não sabe o que que é Não sabe o que que é Ele manda o lado errado É, eu mando pro lado errado Só que é o seguinte Aquele negócio de pular e rodar a porra do guidão Você roda o guidão assim Pegou aqui Aí, a minha bike balança Ela dá um sacode Olha pra vocês verem a diferença Eu vou Volta agora O Lohan vai mandar De frente pra mim E depois eu vou mandar uma pra vocês verem A merda que é Tá, é minha vez de passar vergonha Calma aí Isso aqui é o que? Pra base ou pra switch? Ah, tanto faz O que você manda e que a bike fica reta Olha o pé Olha o pé Parece que tá com o teu hip Mas deu pra ver a diferença, né? Coisa feia Coisa feia, eu sei Ah, vai fazer alguma coisinha Então, se quiser ver uma ediçãozinha maneira Segue esse Instagram aqui É isso aqui É isso aqui Segue aí, maluco Se pá, vou deixar o link na descrição Tamo junto Mano, a gente vai filmar um game Né, Lohan? É o que diz a Leandra É o seguinte A câmera tá no tripé O game funciona o seguinte A gente vai... Ah, quase! Tu viu? Não 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 Caraca, faltou terminar o giro do pedal Também no céu Que sou eu O Lohan tá vindo aqui Tá cara Ah, desgrava E pra quem não sabe É brincadeira, tá? Valendo letra Vale BMX Três letrinhas Quem fazer esse tipo Ele vai fazer uma manobra Se eu não acertar Eu vou ganhar um B Aí até X E quem ganhar o X Sai do jogo Você tá fingindo? Você tá fingando Tá fingando Desgraça Sai fora Agora a gente vai fazer Joaquim Po Joaquim Po Pede pra atras a tesoura É, como é que faz essa porra? Você tá fora Você tá fora É, você é o primeiro Tá fora Não é melhor dois ou um Depois espera pra corte É, isso aí mesmo, cara Tá certo Bora dois ou um é melhor É, a gente cortou, cara É isso aí mesmo, cara A gente cortou, é, tá fora Eu vou ser o primeiro Ah, tô por último Tá, eu vou ser o primeiro O Lohan é o segundo O Lohan tá lá atrás E o André aqui que tá correndo Ele é o último A gente vai filmar aqui, beleza? Vou puxar a manobra aqui Eu vou mandar um footage de Anteo e o Ive É, 180 No chão Não é tão horrível isso aí Viado Olha, eu não filmei a queda do Lohan Que ele tentou uma vez E ele errou, errou Ele errou, tá? Ele errou, errou A canelinha dele Olha que bonitinho Vocês acham que é fácil Andar de bicicletinha? Tá, assim, andar de bicicletinha Dói, tá? Dói, tá? Dói, tá? Vou filmar o André agora Vou puxar a manobra, Lohan Vou puxar um full cab pro André Será que depois eu ouvi o vídeo? Será que depois eu ouvi no vídeo Esse barulho? Caralho, do nada, maluco Acho que deu pra ouvir aí no vídeo Ah, o André tá fora do jogo O pneu dele foi Ah, não, ele vai pegar a bicicleta A minha você não vai pegar não Sou destruidor Tá bom, vai então Ah 3 milho de bunny hop 3 milho de bunny hop Pá, mana Vou mandar um bari spin Vamos dar a volta na quadra de Henrique Pai. Apelou, 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 porra nenhuma, é minha manobra, caralho. 180, ela fica aí, mano, a nossa é de 80. Como que você erra aí, seu bosta? Ahn, se você tem da B4 de manual, você tem que ter. Errou! Vamos morrer, essa porra! Henrique Pai, dá a volta, dá o dedo pro André e pegar de novo, aí finalizar aqui. Eu cheguei lá. Honey, hop, candy bar, vlogueiro. Ficou muito alto. Ai, ai, ai. Vou apelar, vou apelar. Backward manual, 180, hop, cap bar. Errou! Porra, mineiro! Falcou rodar o bidon, falcou lápis. Vacilou, vacilou, vacilou. Quero muito fazer esse rank 5. Caralho, errou no começo. Bunny, hop, tobogã. Chegou. てchou! Perfeito. Backward manual, 180, full cap. Eeea, ta muito velho. A2 full cap. André, o macumbeiro, filha da puta. Cadê? 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 Caraca! É tinta jet, mano. Porra, eu fiz tinta jet, cara. O moleque falou que ia me dar uma tinta pra mim pintar isso aqui, ó. Um jet, olha lá. Preto? Trouxe mó latão. Latão de tinta e pinta parecido. Jete preto, pega lá. Pega lá um jet preto. Eu sei onde que vende jet preto. Lá no Poço Piranga. 180, full cap e full cap. Vai errar por ignorância. Ah! Errou! Caraca! É um bruxo. Eu errei numa manobra fácil dessa. Atare! Cala a boca. 180 bar. Vai deu por mim, irmão. É bem demorável. É! 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 O que vocês podem ver, tá de noite assombrando a câmera na minha casa. A gente vai pra casa. Então, isso aí, galera. Curta, siga o YouTube do Mineiro. E valeu! Segue aí a nossa saga aí que vai ter... Peraí aqui. Vai ter mais vídeo aí pra vocês curtirem. A gente vai fazer mais vídeo. Tá rolando uma música aqui evangélica. O André não pode escutar também. Tá por ouvido, mano. Quem disse que eu posso cuidar? Ele é... Esse é o que mesmo? Oi? Testemunho de Jeová. Ele é o cara de Deus. Ele é o meu tripé. Tem que roubar aqui, tá? Esse cara não sabe mexer no tripé. Tchau, gente. Aí em casa a gente se vê. Bom, eu ainda tô na edição. Seguinte, essa parte aqui tá... Nossa, tá muito engraçado. Eu vou deixar ela sem edição e eu pude escrever e coisa assim. Mas é... Vou explicar aqui rapidinho. Eu ia entrar dentro de casa. Eu ia fazer uma cena. Colocar a câmera aqui. Fazer uma cena como se eu estivesse entrando dentro de casa, né? E acendendo a luz. Presta atenção no que aconteceu. Tá, ó. Cheguei em casa. A porra da luz queimou. Queimou. Vou levar a mãe pra trocar. Eu comprei ela hoje. Aí ela queimou. Vou tomar um banho show. Eu vou gravar alguma coisa aqui. Gravar e editar um vídeo. Pra amanhã. Acabei de tomar banho. Bom, agora eu vou gravar, né? Ah... Sempre pra assistir gravar também. Ou eu chamo a galera do WhatsApp aqui pra... Pra jogar comigo? Galera do grupo? É, galera. É, do Nath comigo também. Pra chamar o PESADT, né? Um... Um... Dois... Três. Um... Dois... Três. Um... Dois... Três. Dois... 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 Deixar tu rolando aqui. Pra gente jogar isso na nossa mão. O pior de tudo é que eu tô fazendo um vídeo. É, gente. é um vídeo eu tô fazendo um vídeo fazendo outro vídeo olha aqui eu tô com nada com um bagulho de gravar eu tô com mais com o é que a gente a foda está escutada porra da luz eu tô sem luz eu tô sem luz aqui ó aqui em cima tá sem luz é bom dia seus arrombados porque agora são 11h40 aí cara nossa acorda tarde assim que eu acordo de manhã para 5 horas da manhã para a minha namorada no ponto de moto a galera que zoaram aqui nessa porra e filha da puta saiu a gente que eu não conheço quando não tem um nome eu não conheço aí quem tem um nome que tem um nome é galera que tem uns botei dois humanos de adm aqui alguns vídeos no youtube e daqui a pouco eu vou editar um vídeo que eu mostro pra vocês aí bora foi na rua ele vinha a temos luz temos luz eu vou editar o vídeo de agora é bom isso aqui eu tenho que mostrar pra vocês a gente bate palma deixa eu desligar esse ventilador rapidão calma aí na hora que eu bate palma no vídeo vocês lembram na hora de começar a gravar o vídeo bate palminha aí faz isso aqui ó essa parte aqui é a palma tá vendo aqui uma linha esse baixo é o áudio da da gravação do audacity que eu usei e esse aqui é da câmera da câmera aí é o seguinte a gente bota aqui juntinho tá vendo aqui ó bota aqui bem em cima do outro e pronto está tudo sincronizado tá vendo aqui onde de condinha aí calma aí deixa eu pegar um dois três para me te mostrar porque que serve a seguinte eu já escronizei mas um dois três é pra esse aqui ó eu faço um dois três aqui tá vendo aqui ó eu fico apertando para baixo um dois três tá vendo eu conto até três aí tá vendo aqui as ondinhas aqui tá um aqui tá dois aqui três depois um dois três aí vai ficar certinho aqui como se eu tivesse contando no no jogo igual eu contei não sei se vocês entenderam acho que dá pra entender não deu 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 sim deu tá aqui rapidão beleza beleza beijos terminei digitar os vídeos olha aí tá renderizando de 22 as pasta de música que eu uso eu tô pelo microfone desculpa aí tá agora vou jogar um pouquinho a toa mesmo é só até renderizar esses vídeos eu mudei o setup de lado ó aguentar começa a cadeira que o meu cunhado impressou por enquanto até eu comprar uma cadeira boa eu botei o sofazinho ali ó que é melhor pra mim que a cadeira é melhor esperar renderizar falta 24 minutos para terminar de renderizar esse aqui depois a minha seguir que é maior ainda é nóis até qualquer hora estamos debilitados aqui esperando o trem eu e loran e rapaziada a gente tá como se chama a gente tá esperando um trem para dar um calote aí a gente vai correr quando o trem vir o trem vai vir lá da puta que pariu lá no que cantinho lá aí quando o trem vim estiver chegando ali a gente vai começar a correr um doido pra lá que a estação tá bem ali assim tá bom é sabe demais né a gente mandou um bom pedaço aqui e tá bom tchau daqui a pouco a gente volta dentro do trem então já é quando a gente vai dentro do trem se a gente conseguir tá a gente volta lembrando se a gente perde esse trem aí daqui a uma hora vem outro mais ou menos isso eu fui 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 o fui falhou se viu é nóis gente até já rapaziada atividade tá vindo o trem me vê de cabeça para baixo aí tá vindo ali ó eu acho que a gente tá vindo ali ó tá vindo ali ó tchau 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 Eu vou morrer de câncer! Eu vou morrer de câncer! Tá bom! Até já! Música Ligamos, morecada! Tá de noite! Bora aí! Tá rolando um impeachment! Tá rolando uma manifestação, um negócio da Dilma ali atrás! 35 a favor do impeachment! 35, 35! Pessoal que tá tudo aqui é a favor da Dilma! Sou vida louca! Fala assim! Fora Dilma, caralho! Mota a Dilma! Mota pra Dilma! A gente tá na Lapa! Mas por que você gosta? É tudo sujo! É assim mesmo! Na novela eles botam um efeito na edição Pra ficar bonitinho! Só que é tudo sujo essa porra! Música 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 F*** Agora sai daí! Murchou! Murchou tudo! Murchou tudo!